Uma dupla acabou sendo presa através do artigo 33 do Código Penal Brasileiro, ou seja, crime de tráfico de drogas. Fato esse registrado no final da tarde para início da noite desta quarta-feira na região do Perrichil, aqui na cidade de Mossoró. De acordo com as informações, a prisão dos dois suspeitos aconteceu na rua Delmiro Rocha, no Perrichil, no Alto de São Manuel, através da polícia militar, mais precisamente pela Força Tática. A viatura, ao se aproximar então da residência onde os dois suspeitos estavam, esses suspeitos acabaram então tentando emitir fuga, mas sem êxito, porque a polícia militar foi mais rápida e conseguiu efetuar a prisão. Os presos tratam-se de Carlos Daniel Silva Faustino, 22 anos de idade, e o Alfredo Darlan Moraes, 36 anos de idade. No momento da prisão da dupla, foi encontrada na residência uma quantia de 60 pedrinhas de craque. Além disso também, dinheiro fracionado, celulares de origem duvidosa, papel filme para embalar a droga, tesoura e lâmina para cortar o entorpecente. Tudo isso caracterizando então o crime de tráfico de drogas. Aí não teve outro, a Força Tática emitiu a voz de prisão em favor desses dois suspeitos, e eles foram conduzidos até a delegacia de plantão, aqui também no alto de São Manuel, onde foram apresentados a autoridade policial. A delegacia de plantão conseguiu se manter aberta durante a noite e madrugada para então receber os flagrantes. Após a oitiva, a dupla foi presa e autuada em flagrante através do artigo 33, que é referente ao crime de tráfico de drogas. E na manhã desta quinta-feira, eles já foram direcionados para o sistema prisional, onde vão permanecer agora à disposição da justiça. O material ilícito, que foi apreendido com os mesmos, também foi conduzido para a delegacia de polícia civil, onde os procedimentos também serão realizados.